Sabe qual é a palavra-chave para o sucesso dos seus alunos? É um manual criativo, inovador, digital, que facilita o trabalho do professor e que é, sobretudo, um amigo dos alunos. Inclui textos inéditos, de autores conhecidos, textos informativos também em formato áudio, escape rooms e tantos outros desafios. Sempre sem meias palavras. Gostaria que os seus alunos escrevessem melhor? No manual vai encontrar fichas de informação-chave, atividades de escrita orientada, que também surgem no caderno de atividades. E em caso de dúvidas, no SOS Escrita, o aluno vai encontrar todas as ferramentas para se tornar num escritor. Gostaria que os seus alunos lessem mais e melhor? O Palavra-Chave tem uma seleção apelativa de livros num projeto de leitura bem estruturado e bem explicado. Book Trailers e desafios de leitura e um caderno de educação literária. Gostaria que os seus alunos compreendessem melhor os conceitos gramaticais? O manual contém fichas de informação-chave sistematizada com exercícios. Há ainda um apêndice no final do manual com toda a gramática acompanhada de mais atividades práticas para treino e muitos mais no caderno de atividades. Gostaria que os seus alunos apreciassem a aula de português? Aqui encontra textos apelativos, de autores clássicos e contemporâneos, do Plano Nacional de Leitura e das Aprendizagens Essenciais, assim como os tão apreciados quizzes. No final de tudo isto, a avaliação. Encontra vários testes, questões-aula de correção rápida para os vários domínios e testes de verificação de leitura. E ainda apoio ao aluno na autoavaliação através das rubricas. Há ainda outros aspectos-chave neste projeto, como o marcador prático de consulta rápida das aprendizagens essenciais, para além da informação no guia do professor na banda lateral. Este é um projeto-chave na mão para construir o amanhã com que os seus alunos sonham.